O modo de produção escravista nos valores, nos aspectos ideológicos que caracterizam essa sociedade. Lembrando que todos eles estão fortemente entrelaçados, se influenciando mutuamente, mas quando eu digo modo de produção, estou dizendo que a estrutura econômica, o modo dos homens se organizarem para produzir, as relações de produção que eles estabelecem, são fundamentais para entender todas as outras características dessa época. Ora, no mundo grego, no mundo romano, predominou o modo de produção escravista. O que quer dizer isso? Que, pelo menos na fase de apogeu dessas civilizações, foi o trabalho escravo que produziu toda a riqueza e permitiu todas as suas realizações e conquistas intelectuais, artísticas e assim por diante. Sim, no mundo grego e no mundo romano, em um primeiro momento, nós vamos ver comunidades organizadas em clãs, mas que a partir da partilha da terra e da propriedade privada, começam a conhecer as desigualdades, as classes sociais. De modo que, em um certo momento, na sociedade comunal, a gente diz a sociedade gentílica, gentílica vem de genus, clã em grego, porque era com essa organização em clãs, que produziam, exploravam a terra e criavam rebanhos conjuntamente, e o que era produzido depois era partilhado dentro da comunidade. Mas com a partilha da terra, com o surgimento da propriedade privada, com o nascimento das desigualdades das classes sociais e do Estado, repara que na Grécia não nasce um Estado, nascem cidades-Estado. Mas, enfim, aí nós começamos, então, a caminhar em direção a uma sociedade de classes, a uma sociedade estratificada. Nessa sociedade, repito, na sua fase de apogeu, a maioria da população é formada por escravos, e são eles que produzem toda a riqueza. Por isso a gente fala de um modo de produção escravista. Repara que, se em Atenas vamos ver o surgimento de uma instituição tão preciosa para o mundo moderno que é a democracia, isso era possível graças à escravidão. Porque, se alguns homens livres podiam se dedicar aos assuntos da polis, da cidade, da política, é porque eles tinham escravos que trabalhavam para sustentá-los. Se ele pode se dedicar agora, esse homem livre, por exemplo, à guerra, ao esporte, à filosofia, é porque existe uma massa de escravos para trabalhar e sustentar esses homens livres que podem desenvolver todas as suas potencialidades humanas. Em resumo, tudo de melhor que essas civilizações produziram, no plano intelectual, no plano das suas instituições políticas, no plano intelectual, sim, a filosofia, ou no plano da arte, por exemplo, o teatro grego, que até hoje nos inspira e nos apaixona. Ora, se essas civilizações realizaram conquistas brilhantes, extraordinárias, no plano da arte, no plano da filosofia, no plano da ciência, repito, isso foi possível graças à riqueza produzida pelo trabalho escravo. O ócio, seja o tempo disponível para os homens livres se dedicarem a outras atividades, e a riqueza que sustenta a sociedade basicamente vem do trabalho escravo e permite o florescimento dessa civilização e todas as realizações extraordinárias que ela fez, seja no plano material, seja no plano intelectual, seja no plano da arte, seja no plano das instituições como a democracia, eu te disse, uma instituição tão preciosa para nós. Agora, como é que alguém se tornava escravo naquela sociedade? Qual é a origem da escravidão naquele mundo antigo? Sim, a escravidão nasce com a propriedade, mas como é que se esboçou a propriedade numa sociedade que, em princípio, tinha, vamos dizer assim, um controle coletivo sobre aquilo que produzia a riqueza e o bem-estar ou o sustento daquela comunidade? Ora, os historiadores têm várias teses para explicar esse processo. Vamos pegar o caso do mundo grego que a gente está focando. Eles acreditam que, num determinado momento, a partir do avanço da capacidade de produzir, do desenvolvimento de novas técnicas, se torna possível sobreviver, mas não necessariamente fazendo parte de uma grande comunidade. Era possível sobreviver através de um esforço de uma família, por exemplo, ou de alguns indivíduos que juntos podiam garantir agora seu sustento, mesmo sem depender da inserção dentro de uma comunidade maior. Isso não existia antes. Eu digo, não, isso não existia antes. O nível de desenvolvimento da técnica era tão precário que só através de um esforço conjunto com outros homens dentro de uma grande comunidade era possível sobreviver. Mas isso mudou. Isso mudou porque, agora repito, especialmente a introdução do ferro na região permitiu que qualquer indivíduo pudesse ter instrumentos ou armas de metal e isso trouxe, ao longo de séculos, um aumento enorme da capacidade de produzir. Ora, num certo momento, alguém propôs que aquela terra e aqueles rebanhos que antes eram explorados conjuntamente fossem divididos e que cada família ganhasse um lote. Por que isso aconteceu? Olha, a gente pode ponder algumas coisas. Por exemplo, existem vantagens e desvantagens de viver numa sociedade organizada em clãs. Quais seriam as vantagens? As vantagens de uma sociedade organizada em clãs é o fato de que tu nunca te encontra sozinho, tu nunca está desamparado, tu nunca está desprotegido. Tu faz parte de uma comunidade em que todos se sentem responsáveis por todos. E, nesse sentido, tu sempre conta com a solidariedade dos outros. Se existe uma ameaça, né, que nesse momento te deixa preocupado, tu sabes que tu podes contar com o apoio dos outros para enfrentá-lo. Se existe alguma dificuldade para enfrentar um problema, tu sabes que tu podes contar com o apoio e com a solidariedade dos outros. Tu nunca está desamparado e nunca está sozinho numa sociedade organizada em clãs. Grande vantagem. E a desvantagem? Tu nunca está sozinho quando tu vive numa sociedade em clãs. Em outras palavras, não existe individualidade. Não existem escolhas pessoais. Se tu faz parte de um clã, tu cumpre uma função dentro do clã. A função que o clã estabelece para ti e que é importante para o clã e não aquilo que tu, pelos teus desejos, caprichos, vontades, paixões, interesses pessoais, resolves fazer, independente do que isso significa para os outros. Em outras palavras, alguém que vive dentro de um clã é protegido por um clã, mas, ao mesmo tempo, está comprometido com os destinos do clã e vai receber uma tarefa e uma função que é importante para o clã, independente da sua disposição, vontade. Claro que, naturalmente, as pessoas, em função das suas habilidades e capacidades, vão se dirigindo para determinadas atividades e determinadas funções que são interessantes para a sobrevivência e para o progresso daquela comunidade. Mas, repito, não existem opções individuais, propriamente. Existe aquilo que interessa para a comunidade a qual tu deve se submeter, porque, afinal de contas, ela também se submete ou se compromete com o teu bem-estar, com o bem-estar de todos. Nesse sentido, então, existiam vantagens e desvantagens. Alguns ponderou que era possível manter aqueles laços de solidariedade, mas cada um sendo dono do seu pedaço de terra e do seu rebanho e cuidando da sua vida. O fato é que, a partir daí, vão começar a nascer diferenciações e desigualdades. Por quê? Porque, quando a terra foi dividida, alguns ganharam lotes melhores que os lotes de outros, alguns ganharam lotes mais próximos de água potável, o que facilita o desenvolvimento e a sobrevivência, outros receberam terras em lugares mais distantes. Alguns receberam terras mais férteis e outros receberam terras menos produtivas. Talvez, num primeiro momento, essas diferenças não tivessem sido muito significativas, mas, depois de gerações e gerações, essas diferenciações foram aparecendo e foram se acentuando. Quem recebeu terras melhores e mais férteis tende a prosperar, em princípio. Quem recebeu terras pouco produtivas ou longe de fontes de água tem dificuldade para conseguir sobreviver naquelas condições e, provavelmente, vai se endividar e pode perder sua terra. Num certo momento, surgiu a escravidão por dívidas. A primeira forma de escravidão foi a escravidão por dívidas. Ou seja, quando o sujeito não consegue pagar seus credores, ele é obrigado a pagar com o que ele restou, ou seja, com o seu próprio corpo. Mas, como é que alguém se endividaria naquele contexto em que, às vezes, nem moeda circulava? Basicamente, o indivíduo se endividava, por exemplo, ao pedir trigo emprestado para outros para alimentar a família no ano em que ele perdeu a safra, por exemplo, em que ele teve dificuldades e não conseguiu o trigo necessário para alimentar a sua família. Pede trigo emprestado para alguém. ensino ano que vem, no ano seguinte. Tu não consegue devolver esse trigo, então tu vai entregar teu pedaço de terra. E, se tu não tens mais um pedaço de terra, vais entregar teu corpo como pagamento. A primeira forma de escravidão foi a escravidão por dívidas. Depois, a guerra e o comércio vão também se construir em fontes importantes de mão de obra escrava. Povos derrotados no campo de batalha são escravizados e vendidos ou explorados por aquela comunidade que os derrotou. O próprio comércio vai fazer, então, circular. Essa nova mercadoria que é a mão de obra escrava capturada, repito, numa batalha ou, no caso, das dívidas. A escravidão por dívidas, queridos, já vamos, desde agora, destacar, gerou uma situação de tensão tão forte dentro dessas comunidades que acabou sendo abolida depois de rebeliões. Isso aconteceu lá, por exemplo, em Atenas, depois das reformas de Solo, que, para restaurar a ordem na cidade que caminhava para a convulsão, aboliu a escravidão por dívidas. Isso aconteceu no mundo romano depois de uma grande revolta da plebe romana contra a escravidão por dívidas que acabou sendo abolida. Isso quer dizer, então, que, com o tempo, a escravidão por dívidas perdeu força. Mas a guerra e o comércio continuaram sendo fontes importantes para garantir o fornecimento de escravos e o funcionamento da economia. Sim, porque chegou um certo momento em que os escravos passam a ser utilizados nas mais diversas atividades. Diferente, por exemplo, da escravidão no Brasil colonial, que está muito circunscrita ao espaço do trabalho pesado na lavoura ou na mineração no mundo antigo, a escravidão é fenômeno generalizado. Os escravos são utilizados na agricultura, são utilizados no trabalho doméstico, são utilizados no trabalho artesanal, são utilizados no comércio e até parte do trabalho artístico, por exemplo, é feita por escravos. Se um grego abastado quer fazer uma festa na sua casa, vai ao mercado e aluga escravos músicos, por exemplo, que ele utiliza durante a festa que ele está recebendo seus convíuos e no dia seguinte ele devolve esses escravos como uma mercadoria qualquer que ele alugou, utilizou e depois devolve porque não precisa mais dela. Repare então que o escravo é uma mercadoria como qualquer outra, pode ser comprado, pode ser vendido, pode ser alugado, pode ser emprestado. O fato é que ele foi transformado num objeto, numa coisa, numa mercadoria e nesse sentido perdeu, vamos dizer assim, a sua dignidade, a sua condição humana, não é encarado como um ser humano. Os gregos chamavam os escravos de instrumentos vocais. Instrumentos porque estavam destinados a trabalhar e a produzir. vocais porque incrível, eles falavam que nem os seres humanos, mas eles não eram encarados como seres humanos porque afinal de contas para ser humano tinha que ser livre. Um instrumento vocal era assim que se chamava o escravo na Grécia. Tudo que o escravo produz e ele próprio são propriedade do seu senhor. De modo que o mecanismo de apropriação da riqueza é bem explícito. Se o escravo pertence a alguém, aquilo que ele produz também naturalmente pertence a esse senhor. Agora, temos que considerar uma série de limitações que existem, apesar de ter permitido. O florescimento da arte, o desenvolvimento de instituições como a democracia, apesar de ter gerado, vamos dizer assim, a riqueza que proporcionou todo o desenvolvimento artístico, cultural e todas as grandes realizações do mundo antigo, o trabalho escravo tinha limitações bem claras. Por exemplo, a impossibilidade de introduzir inovações tecnológicas que permitissem aumentar a produção. Porque os escravos tendem a boicotar os instrumentos, a destruí-los, a usá-los durante suas revoltas. Ou porque ele já trabalha em princípio de má vontade, já que ele trabalha em uma situação de extrema exploração e de opressão. Ora, temos então dificuldades de introduzir inovações tecnológicas, temos um trabalho que é feito de má vontade em princípio, porque afinal de contas o escravo resiste à sua condição. Temos as fugas, as revoltas que são constantes e temos também um processo danoso no sentido em que a escravidão desumaniza não só o escravo, mas também o senhor de escravo. Como assim? Ser humano, basicamente, é tu tomar consciência dos limites que existem para os nossos desejos e para as nossas vontades. Ora, um senhor não tem limites aos seus desejos e às suas vontades. Ele impõe e transforma o seu escravo em uma coisa, em um objeto do seu prazer, da sua satisfação e até do seu sadismo, se ele quiser. Nesse sentido, o senhor também vai sendo desumanizado, porque ele vai perdendo a noção de que nós humanos somos seres que têm limites aos seus desejos e às suas vontades. E ele, basicamente, não tem limite aos seus instintos, à sua vontade e aos seus desejos. É um processo, então, danoso, porque vai desumanizando não só os escravos, mas os próprios senhores de escravos, ou seja, a sociedade como um todo. Temos, então, uma baixíssima produtividade, uma estagnação tecnológica, revoltas e fugas, rebeliões, são constantes, são formas de resistência dos escravos. E, na época, se procurava justificar a escravidão dizendo que era algo natural. Alguns homens nasciam para serem livres e outros nasciam para ser escravos. Alguns nasciam para governar e outros nasciam para obedecer. Ou seja, ao naturalizar a escravidão, se procurava justificá-la como algo que era preciso aceitar porque não temos como lutar contra as coisas que são da natureza. Sim, toda vez que um filósofo ou que alguém tenta naturalizar alguma coisa, tu deves desconfiar. Por quê? Porque os homens são seres que têm origem na natureza e fazem parte dessa natureza, mas eles não são só seres naturais, eles são seres que produzem cultura, que produzem valores, que produzem critérios, que produzem instituições, que produzem uma dignidade humana que precisa ser respeitada. O que quer dizer isso? Algo que é próprio do humano e não é próprio do humano ser tratado como um animal ou como uma mercadoria ou como um objeto. De modo que ao longo do tempo a própria escravidão vai ser seriamente questionada e nós sabemos hoje se naquela época era para eles tão natural, para nós hoje é tão absurdo aceitar a ideia de que um ser humano possa ser propriedade de outro ser humano. Mas assim, floresceram as civilizações do mundo antigo, tanto o mundo grego como o mundo romano, com toda a herança, com todas as contribuições tão significativas que eles deixaram para a formação moderna. Só não vamos perder de vista que tudo isso que eles produziram, produziram por terem desenvolvido uma cultura brilhante, mas porque existia na base dessa civilização um trabalho escravo capaz de produzir toda essa riqueza e todo esse progresso que elas viveram. essa organização em clãs que produziam, exploravam a terra e criavam rebanhos conjuntamente, o que era produzido depois era partilhado dentro da comunidade. Mas com a partilha da terra, com o surgimento da propriedade privada, com o nascimento das desigualdades das classes sociais e do Estado, repara que na Grécia não nasce um Estado, nascem cidades-Estado. Mas enfim, aí nós começamos então a caminhar em direção à sociedade. Olá, querido! Nós vamos conhecer nessa aula o modo de produção escravista. Nós sabemos que o modo de produção é um conceito formulado por Marx que nos permite descrever uma época nas suas múltiplas características, ou seja, na sua realidade econômica, nas relações sociais, nas suas instituições políticas, nos valores, nos aspectos ideológicos que caracterizam essa sociedade. Lembrando que todos eles estão fortemente entrelaçados, se influenciando mutuamente, mas quando eu digo modo de produção, estou dizendo que a estrutura econômica, o modo dos homens se organizarem para produzir, as relações de produção que eles estabelecem, são fundamentais para entender todas as outras características dessa época. Ora, no mundo grego, no mundo romano, predominou o modo de produção escravista. O que quer dizer isso? que, pelo menos na fase de apogeu dessas civilizações, foi o trabalho escravo que produziu toda a riqueza e permitiu todas as suas realizações e conquistas intelectuais, artísticas e assim por diante. Sim, no mundo grego, no mundo romano, num primeiro momento, nós vamos ver comunidades organizadas em clãs, mas que, a partir da partilha da terra e da propriedade privada, começam a conhecer as desigualdades, as classes sociais. De modo que, num certo momento, na sociedade comunal, a gente diz a sociedade gentílica, gentílica vem de gênus, clã em grego, porque era com essa